Com os preços da gasolina nas alturas, o mundo está adotando fontes alternativas de energia como nunca antes. As vendas de carros híbridos, a eletricidade e gasolina, mais do que dobram a cada ano. E todos os principais fabricantes de automóveis vão vendê-los até 2007. Mas não podemos esquecer dos humildes veículos elétricos que mostramos durante todos esses anos de programa. Em 1995, minha colega Caroline ficou bem impressionada com esse exemplar aqui. É um prazer dirigir este carro. Ele é maravilhosamente silencioso. Por ser elétrico, eu preciso ficar de olho na amperagem, para ver o quanto eu estou usando da carga da bateria. Os carros elétricos agora estão sendo levados muito a sério. E como vocês vão ver, eles não são mais prejudicados pelas pesadas baterias de chumbo. Uma empresa da Califórnia está lançando uma linha de veículos elétricos, alimentados por uma nova geração de baterias, que são 10 vezes mais leves. O Chrysler Crossfire, que agora é chamado de RK, é o top de linha de todos os carros elétricos convertidos pela tecnologia híbrida e baterias de lítio. Ele nasceu como carro esportivo e não perdeu absolutamente nada de seu design. E ele não é só lindo por fora. Embaixo do capô, ele também é inacreditável. A maioria dos carros elétricos, é, tem uma aparência comum. Mas este, dá só uma olhada. Minha nossa! O motor V6 original foi substituído por 24 unidades de baterias de íons de lítio, que ficam em cima de um motor elétrico industrial. Este motor é conectado ao câmbio e à caixa de marchas. Então, você o dirige como um carro normal. E se precisar de mais alcance e velocidade, outras unidades de baterias podem ser acrescentadas ao espaço traseiro, que antes era ocupado pelo tanque de gasolina. O único combustível, a única coisa que torna comercialmente viáveis tanto o RK, quanto todos os outros veículos, é isso aqui. Avançadas baterias de lítio. Eu nunca vi nada que vá mudar o mundo como isto aqui, desde o semicondutor, por onde eu comecei em 1958. Este é o próximo semicondutor. Chess Raba é o inventor da célula integrada, ou iCell. Sem dúvidas, é a bateria mais segura e mais eficiente do mundo. Ele descobriu uma forma de combinar 98 baterias de lítio de baixa densidade em superunidades de 1 kW, capazes de alimentar veículos como o Crossfire, por mais tempo, com mais segurança e mais velocidade do que jamais havia sido feito. Chess fala há pouco sobre seu funcionamento. É um segredo industrial. Mas graças à sua descoberta tecnológica, as baterias não representam mais um problema de peso. Então isso pesa bem menos, né? Bom, são só 24 unidades e são 5 kg por unidade. Isso dá 120 kg, ok? E elas geram 24 ou 25 kW de energia. 24 ou 25 kW de energia com as baterias antigas dariam cerca de 2.400, 2.500 kg. Dez vezes mais. Essas iCells podem ser recarregadas mais de mil vezes, o que significa que elas duram por anos. E quando elas precisarem ser recarregadas, a tecnologia vai estar ainda melhor. As unidades de bateria são tão leves que o Crossfire elétrico pesa menos do que o carro original, a gasolina. E pelo fato do motor elétrico proporcionar o máximo de torque no arranque, seus 25 kW de energia lhe dão força suficiente para rodar até 150 km por hora. E quanto custa? Este carro pode ser vendido por cerca de 12 a 14 mil, sem o motor. Esse é o preço só da carroceria. Depois temos um sistema de uns 15 mil dólares para instalar mesmo. Então custa uns 30 mil, né? Isso, o preço deve ficar alguma coisa entre 30 e 45 mil dólares pelo carro elétrico híbrido. E as pessoas pagam de qualquer jeito. É o que estão pagando. Não é coincidência que a empresa tenha sede em Los Angeles, a cidade que foi famosa antigamente pela grande poluição do ar. Hoje em dia, encoraja os motoristas a adotar carros elétricos com isenção de impostos e estacionamento gratuito. Olha só, isso é uma estação pública de abastecimento elétrico. Tudo o que você precisa fazer é parar seu carro aqui, plugar no interruptor e começar a carregar a sua bateria. Tem mais de 180 desses só em Los Angeles. E esta é uma das razões para a qualidade do ar dessa cidade ter melhorado tanto. Nós fizemos muita coisa aqui em Los Angeles nos últimos 10 ou 15 anos para melhorar a qualidade do ar. Nós fizemos muito mais do que várias cidades no mundo inteiro e vamos fazer melhor ainda. Temos um governador agressivo atualmente e ele quer ter certeza de que esta energia verde limpa está sendo usada. Estamos ansiosos para que ele conheça este carro. E não são só os carros que estão recebendo este tratamento. A tecnologia híbrida já está sendo utilizada na produção em massa de uma guia bicicleta elétrica chamada de E-Cobra. Eles acreditam que ela vai revolucionar o mercado de aluguel de bicicletas. Qual o equivalente delas em cilindradas? Umas 250 cilindradas. Sério? É, essa máquina anda de verdade. Puxa. No momento ela está programada como uma bicicleta de aluguel. Ela roda cerca de 40, 48 km por hora, mas é capaz de alcançar uma velocidade de até 95 km por hora. A tecnologia híbrida deu forma a uma linha de veículos elétricos adaptados a qualquer faixa etária. E para satisfazer os desejos da maioria dos usuários, a R-Bike tem um pequeno motor elétrico na roda da frente, que torna mais fácil pedalar nas ladeiras. E como era de se esperar, quanto mais você pedala, mais tempo dura a carga. A Icell é capaz de armazenar energia e devolver essa energia de volta quando você precisar. Basta apertar com o dedo para desligar. Quando você faz isso e desliga o botão, as baterias podem ficar assim por até 4 meses e você ainda teria uma boa carga. E essa aqui? Ela se chama Jim Bike. Ela parece e se comporta como uma bicicleta típica e tem toda a energia que você precisa para lidar com qualquer problema no trânsito. Ela é ótima de dirigir, mas o estranho é que ela não faz barulho. Normalmente, em uma motocicleta, você acelera e ela faz o barulho. Bom, mas esta aqui? E também vão atingir o mercado de veículos off-road. Isso pode parecer um carrinho de golfe, bem grande. Mas é um veículo 4x4, que anda em qualquer lugar e faz qualquer coisa. Mais força significa um alcance menor, então não vá para muito longe de uma fonte de energia. E por fim tem este, o Mini Cooper R elétrico, que já é um dos carros mais populares do mundo. Ele não perdeu nada de seu desempenho ou do seu sex appeal ao adotar o motor elétrico iCell. Este carro foi convertido para tecnologia híbrida para embaixador britânico no México. Ele nem o recebeu ainda, eu vou dirigi-lo antes dele. É um carro legal demais. A sensação é exatamente a mesma. Ele tem uma aceleração muito boa e são carros como este que fazem as pessoas quererem converter. Enquanto os fabricantes de automóveis estão se concentrando mais na tecnologia híbrida de gasolina e eletricidade e na tecnologia por células de hidrogênio combustível para cumprir com suas obrigações ecológicas, o carro totalmente elétrico ainda tem um grande futuro. Potencialmente, com o uso de painéis solares, eles vão ser a única máquina ecológica capaz de rodar em qualquer lugar e a qualquer hora. Então agora, quando você pensar em comprar um carro elétrico, vai poder rodar por aí em algo bem mais estiloso que um carrinho de Golf.